Boa noite a todos, que a par de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um amigo aqui nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou em nosso coração através da letra destino e agora ele quer tocar através da sua palavra, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus possa abençoar você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais e peço nesse momento que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Eu também quero aproveitar para parabenizar minha filha, a Miriam, que está aniversariando hoje, oito aninhos de vida, Deus abençoe filha, deu muita saúde para você, levanta a mãozinha aí, muita saúde para você e muita sabedoria que possa usar os talentos que Deus tem concedido. Amém? Eu quero convidar vocês também a se colocarem em pé para nós fazer a leitura desse texto bíblico. João capítulo de número 4. Nós iremos ler a partir do versículo 39. João capítulo 4, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritano ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam a mulher, já agora não é pelo que disserte que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Amém? Podem sentar, queridos. Sabe, queridos, o capítulo 4 do Evangelho de João, fala de uma água que mata a sede. É interessante notar que o nosso planeta, apesar de ser chamado planeta Terra, 70% do planeta é composto por água. Alguns estudiosos têm questionado por que planeta Terra e não planeta água. Uma vez que existe mais água do que Terra. A água é fundamental para a sobrevivência humana. O nosso corpo é composto por 60% de água. Precisamos de água para ingerir, para limpar, para purificar. Precisamos de água também para nos lavar. Só que a água do capítulo 4 do Evangelho de João é uma água totalmente diferente da água que nós contemplamos e que usamos nos nossos dias. O capítulo 4 do Evangelho de João fala um pouco sobre o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. É interessante notar, queridos, que quando você lê o capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário atravessar a província de Samaria. É interessante notar que aqui, no verso 5, diz que Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamado Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jesus sai da Judeia e agora ele precisa chegar até a Galileia. No caminho tem uma praca dizendo que direto para Samaria, cidade de Sicar. Mas existe um caminho muito mais longo que os judeus faziam para chegar até a Galileia. Sabe por que eles faziam esse caminho? Por que eles andavam nesse caminho? Porque eles haviam aprendido que não poderia passar em Samaria. E por que não passaria em Samaria? Porque Samaria, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Apesar da Bíblia diz, amarás o teu inimigo. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então eles andavam muitas horas a mais, para não passar dentro de Samaria. Os discípulos também haviam aprendido dessa forma. Só que agora, os discípulos estão com Jesus. Aquele que criou o homem. Desde quando existiu essa inimizade entre samaritano e judeus? Desde quando? Sabe querido, isso começou quando Salomão morreu. A Bíblia diz que Salomão morre. Salomão era rei de Israel. E agora no lugar de Salomão, passa a reinar o seu filho. Só que o seu filho, queridos, não é um bom rei. Ele começa a colocar cargo pesado sobre a nação. E os idosos chegam ali para reclamar. E ele pega conselho dos mais novos. E diz o seguinte, se estava pesado, agora que vai pesar mais ainda. As coisas vão ficar muito mais difíceis do que antes. Então dez tribos se rebelam contra o reinado do filho de Salomão. E se afastam para o monte Jericim. É interessante notar que Robão então se apresenta como um grande líder. E se torna agora rei da nação de Israel. Do Israel do norte. Agora, queridos, nós temos duas tribos de Israel em Judá. Adorando o Senhor ali em Jerusalém. E nós temos dez tribos adorando a Deus no monte Jerizim. E agora aqueles que estão no monte Jerizim gritam o seguinte. É aqui que Deus deve ser adorado. Aqui que Deus se faz presente. É aqui que Deus manifesta a sua Shekinah. Agora aquele grupo que estão lá na Judéia. Aqueles que estão lá em Jerusalém gritam. Não, não é em Jerizim. É aqui em Jerusalém. Foi aqui que Deus consagrou esse templo. Deus falou a Salomão. Que todas as orações que fossem feitas nesse templo Deus ouviria. O olhar de Deus está sobre Jerusalém. Só que o de lá dizia. Não, é aqui em Samaria. E o de cá dizia. Não, é aqui em Jerusalém. O povo de Deus agora está dividido em dois grupos. Aqui começa o conflito entre judeu e samaritano. Aqueles que viviam em Samaria, capital de Israel. É visto como os samaritanos. Só que o tempo se passa. Israel, Judá é levado cativo para a Babilônia. E no tempo de Ezra, Neemia e o povo retorna para reconstruir o templo. Enquanto isso Israel, as dez tribos de Israel também é levada cativo para a Síria. E sabe o que é que o rei da Síria faz? Ele pega pessoas de várias nações, de várias línguas, de várias culturas. E ocupa o espaço daqueles israelitas que foram tirados ali de Samaria. Com homens e mulheres que adoram outros deuses. Outros deuses. Eles fazem então sacerdote. De qualquer pessoa. Porque antigamente, alguém para ser sacerdote precisava fazer parte da tribo de Levi. Ele pega pessoas comuns ali e fazem sacerdote. Eles levantam o seu próprio templo, parecido com o templo de Jerusalém. E eles começam ali a adorar a Deus ali. E quando Neemia chega de Babilônia, para reconstruir o templo. Eles querem ajudar na construção. Só que Neemias, Jerobabel e outro diz o seguinte. Vocês não podem ter parte conosco. Vocês adoram a Deus, mas também adoram o diabo. Vocês fazem culto para Deus, mas também fazem culto também aos demônios. Vocês não tem parte nessa construção. E ali começa aquele conflito. E agora em vez deles ajudarem a construir o templo. Eles se tornam piores inimigos. Eles enviam homens e mulheres para desmotivar, desanimar a reconstrução do templo de Jerusalém. E agora o conflito continua. Os judeus dizendo, é em Jerusalém que Deus deve ser adorado. Mas os samaritano diziam, é em Samaria, é no Monte Jerezim. É do lado de cá que Deus se faz presente. Deus não está lá, Deus está aqui. Enquanto outros diziam, Deus não está aqui, Deus está lá. Sabe queridos. Muitas das vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. E dizer onde Deus está. E onde Deus não está. Muitas vezes queremos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer o seguinte. Deus só age desta maneira e não daquela. Deus só usa esse grupo, mas também Deus não pode usar aquele outro. Sabe, Deus não é evangélico. Deus não é católico. Não. Deus é o grande eu sou. O Criador dos céus e da terra é aquele que mantém o universo na palma das suas mãos. Deus é o Criador de todos os seres humanos. Deus não tem religião. Sabe queridos, muitas vezes os discípulos foram surpreendidos. A maneira como Deus trabalhava. Agora os discípulos estão agora com Jesus. Jesus agora, que agora é homem. E também Deus. Que se manifestou na terra. Agora Jesus disse assim, eu preciso passar por Samaria. Eu preciso acabar com essa confusão. Eu preciso passar por Samaria. Só que o discípulo olhava e disse, Senhor. Os samaritanos, Senhor. Não, Senhor. Os samaritanos não. Sabe queridos, os discípulos viam apenas o presente. Nós seres humanos apenas vemos o presente. Nós vemos o que as pessoas são hoje. Só que Jesus, que é eterno, e que é dono do tempo. Ele não vê apenas o presente. O ser humano vê o presente. O diabo, ele vê o nosso passado. Mas Jesus, ele vê quem seramos, quem seremos no futuro. Amém? Jesus, ele olha para o futuro. E diz, esse homem está no pecado hoje. Mas ele pode ser transformado, restaurado. E amanhã, preparado para morar comigo. Amém? O diabo, ele nos acusa. Ele olha para o nosso passado. Ele vê o que você fez. O que você acabou de aprontar. Você é justamente que disse que é servo de Deus. O ser humano vê o presente. A condição que você está hoje. Mas o mundo gira. O mundo dá volta. E quem sabe quem está lá em cima hoje. Amanhã, pode estar lá embaixo. E quem está lá embaixo hoje. Amanhã, pode estar lá em cima. Não julguemos pelas aparências. O Senhor não julga pelas aparências. Ele vê o coração. Amém? Glória ao Senhor. Então a Bíblia nos diz, no capítulo 4 do Evangelho de João. Que Jesus deixou a Judéia. E partiu para Galiléia. E precisava passar em Samaria. Diz que chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali era um deserto, queridos. E por que muitas vezes precisamos passar pelo deserto? Para chegarmos na Galiléia. Porque o deserto é um símbolo de provação. O deserto é um lugar onde nós somos. Nós somos transformados. Existem pessoas que estão aqui hoje. Quem sabe porque está passando no deserto. E quando passamos pelo deserto, nós nos humilhamos. E sentimos até mesmo motivados a vir à igreja em busca de uma bênção. É quando nós estamos no deserto. É quando nós estamos desempregados. É quando nós estamos despachados dos médicos. É quando nós estamos passando por um momento, uma crise no casamento. É que nós sentimos a necessidade de buscar e cramar a Deus por socorro e misericórdia. É por isso que muitas das vezes Deus permite que nós passamos pelo deserto. Porque quando as coisas estão tudo bem. Nós sentimos vontade de ir à igreja. Tem comida em casa, estamos empregados. Tudo bem, nós sentimos vontade de ir à igreja. Mas quando passamos pelo deserto, quando passamos pelas provações. Aí sentimos necessidade, estávamos na casa do Senhor. A Bíblia nos diz que aquele deserto havia um poço. Um homem havia construído aquele poço. Jacó. Agora imagine um homem construir um poço no meio de um deserto. Que trabalho, não sei quantos aqui já trabalharam fazendo um poço. Eu já ajudei alguém a fazer um poço. Os três primeiros metros, quatro primeiros metros. É moleza. Mas a partir de dez metros em diante, se torna mais difícil. Agora imagine no deserto. Alguns historiadores chegam a dizer que Jacó passou vinte anos para fazer aquele poço. Muito tempo. Dezenove anos ainda não era um poço, era apenas uma cova. Porque não tinha água. Quem sabe muitas pessoas passavam, olharam para o Jacó e diziam. O que está fazendo aí Jacó no deserto? Eu estou fazendo um poço. Mas que poço? Cadê a água? Não havia água, apenas era uma cova. Mas Jacó sabia que muitas pessoas seriam beneficiadas através da água daquele poço. Os viajantes que passavam pelo deserto, quem sabe, ao chegar próximo daquele poço, ia matar a sede. Ia saciar a sede dos seus filhos. Dos seus animais. Mas enquanto Jacó não concluíram o poço, era apenas uma cova. Era apenas uma cova. É interessante notar que o texto do Bíblio diz que Jacó deu aquela terra a José, seu filho. Ele deu o deserto para o seu filho. Porque o deserto, não era apenas um deserto. No deserto tinha um poço. E até hoje, quando as pessoas passam ali, próximo daquele poço. Quando vão tirar a água daquele poço. Elas precisam colocar a mão sobre aquele poço e dizer o seguinte. Bendito o homem que cavou esse poço. Bendito o Deus do homem que cavou esse poço. Que maravilha, não é? Bendito o Deus do homem que cavou esse poço. Era um monumento. Em memória ao Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos. Cavar poço não é fácil. Mas o resultado dele é uma grande bênção. Muitas das vezes nós queremos apenas a água do poço. Nós queremos apenas a água do poço. Mas não estamos preocupados com o dono do poço. Vou repetir novamente. Muitas das vezes nós queremos apenas beber a água do poço. Mas não estamos preocupados com o dono do poço. Queremos apenas a bênção de Deus. Eu quero que meu filho seja curado. Eu quero ter um emprego. Eu quero prosperidade. Eu quero conseguir meus sonhos, meus objetivos. Mas o Deus que me consegue essas bênçãos. Eu não quero. Porque precisa ter compromisso com Ele. Eu quero as bênçãos dEle. Eu quero a água do poço. Mas não quero o dono do poço. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele estava com sede. Agora imagine comigo essa cena. Jesus, aquele que criou o oceano. Que criou o mar. Que criou as fontes das águas. Agora está com sede. E de repente chega uma mulher samaritana. Ali naquele poço para tirar água com o seu cântaro. Aquela mulher começa a tirar água naquele poço de Jacó. E ela nem percebe que Jesus está sentado ali. E ela tirando água ali. É possível, queridos. Está tão preocupado com os nossos problemas. Que nós não conseguimos ver Jesus. É possível. É possível ver a igreja. E conseguir ver a roupa do irmão, o cabelo do irmão, o terno, o calçado. Mas não conseguir ver Jesus ali. É possível estar bem pertinho de Jesus. E não sentir a sua presença. É possível estar aqui na igreja nesta noite. E os pensamentos estão tão longe. Que nós sentimos Deus trabalhando e falando conosco. A mulher estava tirando água. E de repente ela leva um susto. Por que, irmão Dilma? Porque Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte. Dai-me de beber. Dai-me de beber. E a mulher olha para Jesus e diz o seguinte. Mas como sendo tu um homem judeu. Pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Sabe, queridos. Quando aquela samaritana diz. Como pode sendo tu um homem. Primeira coisa. Ela estava cansada de homens. A Bíblia me diz que aquela mulher já tivera cinco maridos. Aquela mulher nada mais era do que uma prostituta. E que o passado dela fazia com que ao ela contemplar um homem. Ela carregava traumas. E julgava todos os homens iguais. Existem pessoas, queridos, que carregam traumas na vida e que julgam as pessoas no presente por causa do seu passado. Quem sabe foi maltratado pelo pai. Pela mãe. Ou pelo irmão. Ou por um esposo. E agora tem traumas de ter um novo casamento, um novo relacionamento. De confiar em uma pessoa do sexo masculino. Enfim, são traumas que as pessoas arrastam. E ela diz. Como pode tu sendo um homem. E judeu. Porque os judeus não se davam com o samaritano. Eles tinham raiva do samaritano. As mulheres samaritanas, queridos e amados irmãos. Elas tinham as vestimentas totalmente diferentes das mulheres judias. O laço. Que elas carregavam. Aonde quer que elas fossem. Ali poderia se dizer o seguinte. Ali vai uma mulher samaritana. E quando a mulher samaritana vê Jesus Cristo. Ela reconhece também Jesus não apenas como um homem. Judeu. Mas também como um rabino. Porque a sua vestimenta o denuncia. Um homem rabino. E se aquela mulher. Na mente dela. Se Jesus Cristo descobrisse. Quem era ela. Sabe queridos. Qual era o resultado. Qual era a consequência de alguém que estava em adultério. Ser apedrejada. Ali estava um rabino judeu. Segundo a mulher. Que estava preparado. Qual soubesse quem era ela. Ele poderia apedrejá-la. É interessante notar que. De antemão Jesus já envia o discípulo para comprar comida. E ele fica sozinho ali naquele poço. E a mulher samaritana. Falando essas palavras queridos. Isso mostra quem era ela. Aquela mulher era uma mulher rejeitada pela sociedade. Aquela mulher também ela sentia inútil e vazia. Inútil e vazia. A rejeição é algo terrível. Como é difícil se sentir rejeitado. Quem sabe na escola. No local de trabalho. Na igreja. Na faculdade. Como é difícil ser rejeitada pelo esposo. Pela esposa. Pelos pais. A rejeição é algo terrível. Somente quem passa pela rejeição sabe a dor. Mas não é apenas a rejeição que a mulher samaritana sentia. Ela também sentia um vazio. Ela estava cansada. Já era o sexto casamento. Mas na água preenchia o vazio do seu coração. Queridos. Quando a mulher samaritana. Ouve de Jesus. As seguintes palavras. No capítulo 4. Versículo 9. Versículo 10. Abel menciona o seguinte. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus. E quem é o que te pede. Dai-me de beber. Tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela. Senhor. Tu não tens com o que atirar. E o poço é fundo. Onde pois tens água viva? És tu porventura maior que Jacó. O nosso pai. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu. E bem assim os seus filhos e o seu gado. Afirmou-lhe Jesus. Quem beber dessa água. Tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe der. Será nele uma fonte a jorrar para a vida. Eterna. Glória a Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? A mulher questiona. Você é maior do que nosso pai Jacó que fez esse poço? E Jesus olha para ele e diz. Ah se você soubesse com quem você está falando. Você pediria água. Ele daria água. Que mataria a sede. Jesus então confirma. Todo aquele que beber dessa água. Tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Sabe queridos irmãos e amigos. Eu vejo constantemente pessoas. Que tentam matar a sede neste mundo. Tentam matar a sede neste mundo. Eles querem matar a sede. Eles querem preencher o vazio. Porque a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes. Que Deus colocou no coração do homem um vazio. O desejo pela eternidade. E nada neste mundo consegue preencher esse vazio. Nada. Muitas das vezes. Antes de eu conhecer o Evangelho. Eu gostava de ir em festas. Baladas. Bebidas. E quando eu voltava das festas. Eu voltava com um sentimento tão ruim. Tão vazio. Que eu precisava de uma nova festa. Para tentar preencher aquele vazio. E a água deste mundo é assim. Você participa hoje. Amanhã você quer mais. Depois você quer mais. Algumas pessoas têm tentado preencher esse vazio. Essa sede. Na prostituição. Como aquela mulher. Outras pessoas têm tentado preencher esse vazio. No mundo das drogas. E nosso trabalho no sistema penitenciário. Sabe quantas pessoas estão presas nas drogas. E não conseguem sair. Elas precisam de mais drogas. Uma droga muito mais pesada. Do que a que elas usam hoje. Para tentar preencher o vazio. Do seu coração. E Jesus continua dizendo. Todo aquele que beber dessa água. Tornará a ter. Sede. Nada nesse mundo. Não consegue preencher o vazio do coração. Humano. Nada nesse mundo. Consegue dar sentido. A existência. Humana. Mas a água que Jesus dá. Ele fala. Aquele que beber dessa água. Nunca mais terá. Sede. Nunca mais terá sede. A mulher então olha para Jesus e diz. Senhor. Dá-me desta água. Sabe querido. Jesus podia dizer o seguinte. Eu vou orar com você agora. Porque você vai receber essa água. Jesus não faz isso. Sabe o que Jesus disse? Ele olha para a mulher e diz o seguinte. Fala o seguinte. Vá chamar o teu marido. Vai chamar o teu marido. E a mulher olha para o Senhor e diz. Eu não tenho marido. E Jesus olha para ela e diz o seguinte. Está dizendo a verdade. Porque eu tivesse cinco maridos. E aquele que você está agora. Não é teu marido. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está em adultério. Você quer beber a água da vida? Reconheça seu pecado. Você quer beber a água da vida? Abandone esta vida imundã. Você quer beber a água da vida? Você quer que sua vida tenha sentido? Vá chamar teu marido. Naquele momento. A mulher olha para Jesus. Eu vejo que tu és profeta. Vejo que tu conhece não só o presente. Mas também conhece o. Passado. Tu sabe o meu passado. Tu pode me apedrejar como sendo judeu e rabino. Nesse momento. Mas assim como aquela mulher adulta. Que foi pega em adultério. Jesus olhou para aquela mulher e disse o seguinte. Olha. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus olha para aquela mulher e disse o seguinte. Quer beber a água da vida? Vá chamar o teu marido. Queridos. No capítulo 4. Versículo 20. A Bíblia nos diz o seguinte. A mulher falando. Nossos pais adoravam neste monte. Vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus. Mulher. Pode crer-me que a hora vem. Quando nem neste monte. Nem em Jerusalém. Adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora. E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores. Adorarão o pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o pai procura para seus adoradores. Sabe queridos. A mulher ela olha para Jesus e diz o seguinte. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém que Deus deve ser adorado. Mas nós acreditamos que é aqui no monte de Jerizim. E Jesus diz o seguinte. Olha. Nem em Jerusalém. Nem no monte de Jerizim. Nem em Samaria. Mas está chegando o momento e chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade. E são estes que o pai procura. O fato de estarmos dentro da igreja não significa que somos verdadeiros adoradores. O fato de estarmos com a Bíblia na mão não significa que somos verdadeiros adoradores. O fato de pertencermos à igreja de 27º dia não significa que somos verdadeiros adoradores. O fato de pertencermos a este grupo que evangeliza levando as três mensagens angélicas ao mundo. Não significa que somos verdadeiros adoradores. Existem homens e mulheres que estão dentro da igreja. Mas que o coração está tão longe de Deus. Como um mundano. Mas Jesus procura verdadeiros adoradores. Jesus tinha um grupo apenas ali. Jesus tinha apenas uma mulher. O seu auditor era apenas uma mulher. E ele gasta tanto tempo. E é interessante notar que. No versículo 26. O que ele ocultara tanto tempo dos fariseus. Ele diz à mulher. Diz-lhe Jesus. Eu sou. Eu que falo contigo. Essas palavras são proferidas por Jesus. Depois da mulher. Questionar e dizer o seguinte. Diz que o Messias vai vir. E quando ele vier. Ele vai restaurar tudo. E Jesus olha para a mulher e diz o seguinte. Olha. Eu sou o Messias. Em momento algum. Jesus se manifestou. Como sendo o. Messias. Quando. Os homens perguntavam a Jesus. Quem ele era. Ele diz. O que tu dizes que eu sou. Mas para a mulher. A mulher estava com o coração aberto. Jesus aí diz o seguinte. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E é interessante notar que a mulher naquele momento queridos. Ela esquece o cântaro. Ela esquece o poço. E agora ela parte para Sicar. E quando ela chega em Sicar. Ela chega gritando. Pessoal. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Ele é profeta. Ele falou como era a minha vida. Eu encontrei o Messias. E ela saiu nas ruas da cidade. Dizendo que havia encontrado o Messias. E de repente uma grande multidão se agromera ali próximo dela. E diz o seguinte. Onde é que está o Messias? Ele está lá. Lá no poço de Jacó. Vamos lá conosco. Diz que aquela multidão saiu. Até chegar no poço de Jacó. E Jesus ainda continuava ali. Sabe queridos. A última vez que Jesus havia dito para os seus discípulos. A eles entrarem em uma aldeia samaritano. Os samaritanos haviam rejeitado os discípulos. Jesus agora ele pensa. Como conseguir quebrar essa barreira entre samaritano e judeus. Como penetrar o Evangelho no meio de homens e mulheres de coração duros. E eu quero ir para a parte final dessa mensagem aqui. Como alcançar o coração que está de pedra. Havia preconceito entre judeu e samaritano. O discípulo havia sido expulso daquela aldeia. E agora queridos. Agora Jesus. Ele vê naquela mulher. Um instrumento. Pelo qual. Ele poderia alcançar o coração. Dos samaritanos. E a palavra de Deus diz que. Quando os samaritano ouviram. Aquela mulher clamar. E dizer que havia encontrado o Messias. Eles partiram da cidade. E ao chegar no poço de Jacó. Eles se encontram com Jesus. E Jesus se revela a eles. Quem ele era. Sabe queridos. Naquele dia. Aquela mulher era uma prostituta. Duas horas depois. Aquela mulher. Era uma das maiores missionárias. Que o mundo já ouvira falar. Em momento nenhum. Da história. Se vê. Uma cidade inteira. Se convertendo ao. Evangelho. Em momento nenhum. As pessoas se convertem. Em totalidade. Toda cidade. Mas aquela mulher. Que era prostituta. Aquela mulher. Que era condenada. Pelos seus. Seus amigos. Seus vizinhos. Agora se torna a maior missionária. Que o mundo já ouviu falar. E o texto que nós lemos. Acabamos de ler. Diz o seguinte. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade. Creram nele. E a virtude do testemunho da mulher. Que anunciara. Ele me disse. Tudo quanto tenho feito. Vindo pois. O samaritano. Ter com Jesus. Pediam que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. Agora os samaritãs. Eles rogam. Sabe o que eles dizem? Eles se colocam de joelho. E dizem. Senhor. Senhor. Fica. Conosco. Senhor. Fica. Conosco. Jesus ia para a Galiléia. Queridos. Jesus agora fica. Dois dias. Em Samaria. Nesses dois dias. Jesus conseguiu matar a sede. De muita gente. Jesus que é a fonte. Ele conseguiu dar sentido. A vida de muitas pessoas. Se sua vida não faz sentido. Se você tenta preencher. O vazio do seu coração. Através de jogos. Séries. Baladas. Bebidas. E não tem conseguido. Preencher esse vazio. Jesus está dizendo. Eu sou a água da vida. A vida só tem sentido. Quando você tem uma experiência. Comigo. Causa o contrário. Não vale a pena viver nesse mundo. Não vale a pena viver nesse mundo. Queridos. E nessa noite. Deus está falando para você. Eu posso dar sentido a sua vida. Mesmo você estando aqui na igreja. Quem sabe você não tenha experiência comigo. Eu não faço planos. Eu não faço parte de seus planos. De seus projetos. Eu não tenho sido convidado. Para estar com você. Eu não tenho sido convidado. Para ir com você no trabalho. Na faculdade. Fazer os negócios. Eu não tenho sido convidado. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero que sua vida tenha sentido. Amém? Nós iremos cantar nesse momento. O hino entrega. E você aonde estiver. Toma sua decisão hoje. De ter essa experiência com Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. E vamos louvar o Senhor. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Toma sua mente. Amém. Preciso ouvir Tua voz a me ouvir Tua voz a me ouvir Tua voz a me ouvir Tua voz. Tanto os meus dons e meus bens, toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver, derrama em mim Teu amor, quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a mim falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver, derrama em mim Teu amor, quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Sabe, queridos irmãos, ano passado, Eu perdi três grandes amigos. Um de acidente, dois de acidente e um de doença. A morte é algo real. Não sabemos o dia em que desceremos a sepultura. Mas independente do dia, precisamos estar preparado, precisamos estar preparado. Que nós possamos fazer, possamos tomar uma decisão em nossa vida. De que lado nós estamos? Se realmente temos uma experiência com Cristo, ou se Jesus está tão longe? Precisamos parar de às vezes criticar as pessoas e dizer, Deus não está aí, Deus só está aqui. Enquanto muitas das vezes, Deus não está conosco, Deus não está em nosso lar. Porque quem ocupa o nosso tempo, são outras coisas, menos Ele. Que você possa tomar essa decisão hoje. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, aonde você estiver. Se Jesus está falando no seu coração nessa noite, tome essa decisão. A decisão de beber da água, da fonte da água da vida. A verdadeira água que mata a sede neste mundo. Tome a sua decisão. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar neste momento. Pai querido. Nesta noite, seu Pai. Através da história da mulher samaritana. O Senhor tem falado conosco. Tem quebrado os paradigmas e preconceito. O Senhor tem quebrado a barreira de separação. Através da cruz do Calvário, o Senhor tem unido povos, nações e línguas. O teu sonho, ó Deus, é reinar em nosso coração. Mas muitas das vezes temos colocado outras coisas em nosso coração. Mas coisas que não têm saciado a nossa sede. Coisas que não têm preenchido o nosso vazio. Porque o segredo da felicidade, está em Cristo Jesus. Nós te louvamos. Nós te engrandecemos nesta noite. Nós te exaltamos, porque só tu és Deus. O teu nome seja glorificado e exaltado. Que o Senhor seja... Que o Senhor venha ocupar o nosso coração. Nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. 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 Amém.